Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. O cantor e compositor Zé Cabaleiro tem apresentação exclusiva marcada para esta sexta-feira oito. É live beneficente para os hospitais do Maranhão, dentre eles o Hospital Universitário da UFEMA. Com um show ao vivo intitulado Amor no Caos, o artista maranhense pretende, com esta ação beneficente, reverter a renda para a compra de equipamentos de proteção individual a serem doados para toda a rede de saúde do Maranhão. A live do Zé Cabaleiro é nesta sexta-feira, a partir das oito da noite. Você pode assistir pelos canais oficiais do cantor e no portal emirante.com. E ele faz o convite. Olá pessoal, dia oito de maio, às vinte horas, a gente tem um encontro marcado. Será a live beneficente que eu farei, cuja renda será revertida para o sistema de saúde pública do Maranhão. Você vai poder assistir o meu canal do YouTube e também no portal emirante.com. Teremos ainda a colaboração de vários artistas, queridos amigos, parceiros, que de suas casas mandarão recados e canjas musicais para a gente também. Não percam. Até lá. Enquanto a live do Zé Cabaleiro acontece, você pode fazer a sua contribuição também. Por meio de transferência bancária. Banco do Brasil, agência 3846, dígito 6. Conta corrente 8819, dígito 6. CNPJ 07060718-0001, dígito 12. Faça a confirmação dos dados da conta corrente oficial da Fundação Ufima Lives. Assista, divirta-se e colabore. Para não esquecer, o cantor e compositor maranhense Zé Cabaleiro faz live beneficente nesta sexta, às oito da noite, com o show O Amor no Caos. Toda a renda será revertida para a compra de equipamentos de proteção individual a serem doados na rede de saúde do Maranhão. A live do Zé Cabaleiro tem o apoio da Equatorial Energia, TV Mirante, Associação Médica Brasileira, Uniceuma, Observatório Cultural e Universidade Federal do Maranhão. Durante a live, vários outros artistas participarão também desta grande corrente de amor ao profissional da saúde. Anderson Rodrigues para o Cidade Universitária. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.